Atlético Mineiro com a torcida quente do Galo, Goiás, Goiânia viva, um clima de decisão, Grêmio de Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, grande Grêmio. E você vai ter tudo isso na banda a partir das 5 para as 9 da noite, Nonato. Antecipação atenta pelo jogador, Gomes. Morigi com a número 17. Tocou e a bola saiu. Com muito efeito a bola é do Brasil, Nonato. Zero para o Cruzeiro, zero para o Vélez. A tentativa de passagem boa, a cobertura feita ali pelo soco maior. Balcanhado, Gilmar, bonito, Nonato. De novo para o Gilmar. Visava a palinha, veja a sobra do meia dúzia Peregrino. Peregrino, que aliás é o capitão do time do Vélez. Zandoná. 2 minutos 41 segundos desse primeiro tempo. Campos botou e a falta marcada pelo árbitro uruguaio. É uma transmissão para você de todo o Brasil. Abande mostrando a final da Supercopa dos Campeões da Libertadores. Lá o Cruzeiro perdeu por 1 a 0 aqui. 0 a 0 começou agora. Zandoná. Estamos com uma hora de diferença. Portanto, aí no Brasil, 10 e 30 em alguma coisinha. Aqui, 9 e 30. Olha a liberdade. Gol de Campos. A defesa do Cruzeiro ficou olhando a bola passar. E o gol saiu com menos de 4 minutos, 3 minutos e 30. Campos, mas de uma folha brutal da retaguarda do Cruzeiro. Na cobrança ali, falta, bola alta na grande área. Ficou sozinho, não tinha ninguém marcando na frente. Atrás, do lado. Campos pegou, olhou, falou, será que eu estou em posição legal? Estava. E fez o gol. Fuzilou o dia da 1 a 0 lá. Tinha ninguém, 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 tapá. Bom, Luciano, essa jogada do Vélez não é por acaso, não. Ela é treinada, mas não para a morte já do time adversário na chegada da bola. O Campos, naturalmente, desvia para alguém que apareça na área. Mas a moleza foi tão grande que ele matou e fez. Terceiro dele no oitavo jogo de Campos pela Supercopa. Ele está na seleção que vai pegar o time. Décimo segundo do Vélez. 81 na Supercopa. É muito cedo para 1 a 0. Já era difícil com 1, agora se calcula com 2. Caiu o time da Argentina, 1 a 0 para o Vélez. Zandoná. Tentativo atrás, nas costas do Nonato. Esqueceu a bola, Morigi. Voltou a tempo, Morigi faz a volta. Domina, Nonato, mas que coisa. Deixaram com liberdade. Chegou, cruzou, pós. O arremesso lateral para o time da Argentina. Um erro imperdoável com menos de 4 minutos de partida. 1 a 0 para o Vélez. Quem sabe agora o time se ajeita de vez. E pior do que está, não pode ficar. Então vamos ver agora. O Vitor se colocou muito mal e permitiu a bola lançada nas suas costas. O time do Vélez joga com 4 zagueiros, 4 jogadores na frente dos zagueiros, mas que atacam. Os 4 não ficam parados lá. 2 pelo meio e 2 pelas laterais. O Cruzeiro tem de avançar o seu time todo e deixar sempre 3 jogadores para marcar 2. E apertar a marcação para tentar ganhar essa bola no campo do Vélez e pressionar em cima do goleiro. Ali a cobrança do Ailton Clayson. De novo. Fez a volta, saiu da marcação de 2. A marcação era dura, mas o Ailton marcou a falta. Já partiam os meninos do Vélez lá para o campo de Atec, mas já estava marcada a falta que favorece a equipe do Cruzeiro. O mundo está mudando. Para você acompanhar, faça um curso no Ministério do Trabalho. Procure a Secretaria de Trabalho de seu estado, porque o Brasil acredita em você. Mas acredita mesmo em você. 1 a 0, Vélez. 0,911, 0,013. Amanhã à noite o sorteio do Fiat Tempra por apenas 3 reais. Donato. Vamos ver se o time do Cruzeiro não perdeu a calma, dá a impressão que não. Ricardinho. Mas perdeu a bola. E olha a bola enfiada para o posse na cara do gol. Gol! Gol contra Gelson Baresi. Eu dizia, vamos ver se o Cruzeiro não perdeu a calma. Aí eu disse, perdeu a bola e o Gelson Baresi. A bola enfiada para o posse. Quando o posse tocou, ele fez o gol contra. 2 para o Vélez, 0 para o Cruzeiro. E agora realmente começa a ficar muito preocupado com a sorte do Cruzeiro esta noite em Buenos Aires. Esse verdadeiro caldeirão festivo do Vélez. E o posse foi no meio dos zagueiros até tentar a jogada para o seu companheiro. Ele não foi individualista, não. Ele tentou o cruzamento. Azar do Gelson que vinha na corrida. O Dida já tinha saído. Gol contra. E no placar geral está 3 a 0. Só um milagre faz com que o Cruzeiro saia daqui com o título, Luciano. É o que o Cruzeiro tinha que fazer com o Vélez, marcar por pressão e tomar a bola. E sair rápido, com o passo. E o Vélez fez com o Cruzeiro. Tomou a bola, olha aí. O Vélez marca em cima por pressão. Tomou a bola e rapidamente saiu para o ataque. Fez o segundo gol. E a bola vai saindo ali pela linha de lado. 2 a 0, Vélez. E agora para segurar essa torcida aqui não tem jeito. No nada. Lançamento do lado é lá para o Vítor. Vamos ver se o Clayson recebe. Vem Vítor em diagonal. Chamou para a linha. Ailton. É a primeira vez que chegou o Cruzeiro. Nonato lá para a grande área. Toque para trás. Escanteio para o time do Cruzeiro. Nesta quinta-feira você tem uns dois jogos semifinais do Campeonato Brasileiro. Direto de São Paulo para todo o Brasil. Menos para São Paulo e para Porto Alegre. Você tem Portuguesa e Atlético Mineiro de Goiás. Para São Paulo e Porto Alegre. Goiás e Grêmio. Chilaverde e Rony. Gol. Gol. Mais um árbitro deu a falta. Em cima do Chilaverde. E ele se confundiu porque ele apontou, apontou no meio de campo. Depois voltou. E houve a falta sim. Na cobrança do Nonato. Fechadinha. Marcação em cima do Chilaverde. Ele deu a falta, Tatá. É, ele atendeu o aceno do árbitro auxiliar correto. Foi falta do Gilmar no Chilaverde. Permanece dois para o Vélez, zero Cruzeiro. Mas a primeira vez que o Cruzeiro chegou na cobrança do escanteio, botou a bola lá dentro. Vamos ver se acorda o time do Cruzeiro. Tem muito jogo pela frente. Isso, vamos lá, vamos lá. Falta, falta cometida em cima do Ailton. Alguma coisa tem que acontecer no jogo. Bateu o Fabinho. Vitor. Falta em cima do Vitor. O campo de ataque da equipe brasileira. Enquanto isso, o ventilador Arno aqui para a rapaziada do Cruzeiro. Dá um sufoco danado. Realmente tem que ter ali um alívio. Do lado esquerdo chega Nonato. Parte para o campo de ataque do Cruzeiro. Lá para a grandeira vai Paulinho. Fica tocando o bolo. O time estrelado de Belo Horizonte. Ricardinho. Bem, Ricardinho. Isso, agora aqui do lado esquerdo. Nonato. Contra dois. Fica sem opção ali. Lançamento do lado de lá. Sobe bem o Pelegrino, que é o gigante. Jogador bastante alto. Falta cometida pelo jogador do Cruzeiro. Vocês viram essa jogada do Nonato. A mesma jogada contra o Português. Em vez de abrir e tentar jogar em velocidade pelo fundo, vai com a perna direita e joga para dentro da área. Isso é esperado, porque o Nonato não tem velocidade, não tem perna esquerda para ir ao fundo. E quando o adversário marca muito pelo meio, esta deficiência é muito ruim para o Cruzeiro. E o posse acabou ganhando o remesso lateral para a equipe do Vélez Sarsfield. 2 a 0 para o time da Argentina. 11 minutos 35 segundos do primeiro tempo. Ricardinho gostou duas vezes da segunda vez. Acabou desviando pela linha lateral. Nesta quinta-feira, o Campeonato Brasileiro para você, aqui na Band. Zandona. Tirou Gilmar. Veja a bola colocada em direção à Grande Ara. Subiu bem lá o Gelson. A segunda vez que o Cruzeiro, nessa saída, perde. Na primeira, tomou o segundo gol. Vamos lançar, vamos lançar, que está aqui o Clayson. O Ailton está prendendo muito. O Clayson. O Levir já veio aqui à beira do gramado. Fabinho. Nonato. Tentativa lá com o Vitor. Pegou o livro, lateral direito do Cruzeiro. Sai com o Palinha, vai para a Armação. Antecipação ali do Pelegrino. Não dá nada certo para o time do Cruzeiro. O Bacedas desce pela esquerda. De novo. Não vê se sai o cruzamento. Mas a bola é tocada pela linha de fundo. À frente do posse. Escanteio para o time da casa. Dois velhos. Zero Cruzeiro. Foi na bola. Chegou dividindo, rachando. Bom, eu escanteio para o time do Vélez. Só tem jogador do Cruzeiro ali. Tocou para fora da grande área. Virou do lado de lá. Que bola que colocou, hein? O Zandoná. Olha a liberdade. Erro de marcação. Fintou primeiro. Cruzou por cobertura. Quando ele viu o Dida um pouco adiantado. Tentou pegar o Dida e quase pegou, hein? Jogador Cardoso. Com o pé direito, colocou no canto esquerdo. Está aí a repetição de vários ângulos para você. Enquanto o Cruzeiro tenta descer. O Ailton acertou um passe até agora. Clayson. Vitor. Boa jogada do Vitor. Está aí para o Paulinho. Ficou bem, Paulinho. Quem vem atrás ganhou o Palinha. A bola passou pelo Palinha. Nonato. Fica marcando presença no campo de ataque. Equipe do Cruzeiro. Dois a zero, Vélez. Ricardinho. E essa saída rápida do time do Vélez sempre é perigosa. Meia esquerda, Campos. Autor do primeiro gol. Gira Gomes. Chegou Bacedas, encostou. Cardoso. Veja o apoio dado pelo jogador com o número 10 às costas. E é o Campos. Está mais prolongado. Mesmo assim, levou vantagem, Morigi. Tomou o jogador do Cruzeiro. Morigi. Bom toque feito pelo Roussaim. Olha só como joga o Vélez. O Cruzeiro vai atrás. Bonato. Aquele primeiro é para o Paulinho. Diz o ato que não houve nada com o Paulinho. Todo toque do jogador do Vélez, acompanhado pelo som da torcida de Olé. E olha como vem. De pé em pé bateu de ida. O Cruzeiro se mexe no jogo para valer. Divide mais as bolas. Vai para cima. O time do Vélez hoje faz um jogo histórico aqui. Nonato. Paulinho se mexe no campo de ataque para receber. O Paulinho prefere o Vitor. Clayson vai sem bola. Está aí o Clayson. Foi derrubado por trás. O Apto marcou a falta. Vai para cima do Juiz do Uruguai. Julio Mato que fica chamando a atenção exatamente do Clayson. 2 a 0 Vélez, Hartfield. Vitor. Bom lance do Vitor. Clayson, Vitor. Olha o Ailton. Bateu para o Vô. Tocou na joga.